Um sábado típico para o Corinthian Cajos da 7ª Divisão da Inglaterra. Menos de 100 pessoas pagaram as 8 libras para passar pela catraca única do King George's Arena no sul de Londres, no frio de 3 graus. Entre os ingleses, um grupo de brasileiros que adotou este como o time deles na Inglaterra. São as origens do clube, né? Então, na verdade, está aqui a mesma coisa que está voltando às origens de 100 anos atrás. A atuação do Corinthian inglês em um tour pelo Brasil em 1910 serviu de inspiração para o nome do Corinthians paulista. O historiador do clube, Norman Epps, conta que, na época, eles eram o melhor time da Inglaterra. Os ingleses gostaram tanto do Brasil que tentaram voltar em 1914. Mas, durante a viagem de navio, a Primeira Guerra Mundial começou e os jogadores tiveram que voltar para lutar. E a maior parte morreu defendendo o país. A viagem desta semana e o jogo entre os Corinthians será em homenagem ao centenário desta turnê que não chegou ao Brasil. A equipe de hoje não vive do futebol. É composta por trabalhadores, pedreiros, professores e outros que jogam um futebol amador. Este torcedor avisa para terem cuidado com o camisa número 9, o artilheiro Jamie Bayer, que já tem 100 gols pelo clube. Só que os corintianos, que já o viram de perto, dizem que não tem por que se preocupar. Eles vão sofrer, porque o nosso Corinthians é muito melhor do que os caras. Então, é torcer para os que eles não tomarem desgoleada, entendeu? Para não saírem de lá, tipo, chateados pra caramba. Na verdade, os 18 jogadores que estarão no Brasil estão felizes só de poder viajar e atuar na arena do Corinthians. O meia Ben, que é fã do Ralf, diz que é uma oportunidade incrível que poucos neste nível terão na vida. A viagem é um sonho que se tornou possível graças ao Corinthians brasileiro. Mesmo com o clube passando por uma crise financeira, o ex-presidente André Sanches se comprometeu a pagar todas as despesas dos ingleses nessa viagem para o Brasil, usando a renda do jogo deste sábado. No último jogo em solo britânico, poucas horas antes de embarcar para o Brasil, o Corinthians Cajos entrou em campo contra o Red Hill. Começou bem fazendo o primeiro gol, mas a euforia não durou muito. Acabou perdendo de 5 a 1. No vestiário, o técnico, furioso, disse aos jogadores que eles se deslumbraram pelas câmeras e com a viagem para o Brasil. Mas também, como não perder o foco? Saíram de um campo amador para fazer as malas e desembarcar no estádio da abertura da Copa para enfrentar um time campeão mundial. Dois extremos do futebol, unidos pela história. Unidos por um nome. Dois extremos do professor Cairnels!